Fala gestor de frotas, tudo bom com você? Aqui é o Vitor do Instituto Parar, novamente no Parar em 5 e a gente vai falar hoje sobre um tema que você com certeza ouviu falar por aí nos últimos meses. A falta de semicondutores no mercado é uma coisa que vem se alastrando aí desde o ano passado já e agora a gente quer trazer um conteúdo um pouco diferente aqui para ajudar você a entender um pouco melhor essa realidade. A gente sabe que a pandemia trouxe uma demanda nova por componente eletrônico que tem a ver com computador, com celular. A gente selecionou dois documentos fundamentais para entender essa situação pela qual a gente está passando agora. Um deles é da KPMG, o Sobrevivendo à Tempestade de Silício E o segundo é o Fortalecendo a Cadeia de Suprimentos Global de Semicondutores em uma Era de Incertezas, do Boston Consulting Group, o BCG junto com a Semiconductor Industry Association que é a Associação da Indústria de Semicondutores dos Estados Unidos. O link para acessar esses dois materiais estão aqui na descrição desse vídeo então dá uma olhada lá também que vale muito a pena conferir esse material na íntegra. Gente, fazendo um resumo breve aqui desse conteúdo todo que é bem extenso e bem aprofundado a indústria de semicondutor tem duas características fundamentais a primeira delas é que ela é completamente descentralizada ao redor do mundo ou seja, um pedaço do design dele é feito nos Estados Unidos um pouco das commodities vem ali do Japão e da Rússia o maquinário da Europa a manufatura toda é feito ali no leste da Ásia ou seja, não é só uma empresa nem só uma fábrica que consegue dar conta de toda a cadeia produtiva e a segunda característica importante é que essas empresas e essas localidades que dividem aí as etapas de produção dos semicondutores eles detêm quase que um monopólio de cada pedaço dessa produção ou seja, ela está descentralizada geograficamente falando mas ela está muito concentrada nas etapas em cada uma dessas localidades para você ter uma ideia tem um levantamento aqui com números de 2019 que diz que Taiwan detinha 40% da produção mundial da capacidade produtiva mundial desses chips lógicos que são um sinônimo para semicondutor esses chips são usados para fazer CPU do computador a GPU, que é a parte do processamento gráfico vai para o smartphone isso tudo tirou o foco da indústria automotiva e assim, o que dá para ser feito em relação a isso? dá para criar uma nova fábrica, uma nova empresa? bom, em relação a isso é levantada uma bandeira vermelha aqui nesses dois relatórios e eu já vou te explicar por quê só para você ter uma ideia um dos levantamentos que tem aqui mostram que se você quisesse, por exemplo suprir ou superar a capacidade produtiva da China para você não depender mais das fábricas de lá para ter esses semicondutores você ia precisar de um investimento prévio de 175 a 250 bilhões de dólares isso levaria em torno de 2 a 4 anos para ficar pronto sem falar nas commodities sem falar na mão de obra atualmente especializada que essas indústrias precisam para funcionar então assim, criar novas empresas, novas fábricas não é um caminho muito viável esse investimento, se ele acontecesse ele ia impactar no preço final desses semicondutores que iam precisar, é claro, suprir o investimento que foi feito lá na frente então assim, já que essa não é a solução o que os especialistas que fizeram esse material levantaram como possíveis saídas, né? bom, tem várias soluções que eles apontam aqui mas a gente selecionou aqui duas soluções mais práticas para discutir nesse vídeo a primeira delas é dedicar um pedaço do time só para ter essa lida com as empresas que produzem os semicondutores concentrar um pessoal só para dar conta dessa lida do abastecimento de semicondutores esse é uma recomendação da KPMG e um segundo conselho que eles dão seria reservar um pedaço da capacidade produtiva dessas fábricas para a indústria automotiva então no lugar só de comprar o produto final que é o semicondutor comprar também um pedaço da produção da produtividade dessas fábricas para garantir que a indústria automotiva não ficaria desabastecida gente, esse foi o conteúdo de hoje eu espero que vocês tenham gostado não se esquece de clicar no joinha aqui e se inscrever no nosso canal para receber as últimas atualizações do Instituto Parar aí na sua home do YouTube, beleza? eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima edição do Parar em 5 até mais! e a gente se vê na próxima edição do Parar em 5 e a gente se vê na próxima edição do Parar em 5 e a gente se vê na próxima edição do Parar em 5 e a gente se vê na próxima edição do Parar em 5 e a gente se vê na próxima edição do Parar em 5 e a gente se vê na próxima edição do Parar em 5